Um carro no lançamento para você marcar o seu amigo rico, porque agora a gente vai falar de uma novidade incrível. Primeiro, nada, nada, nada combustão, nada híbrido e muitas coisas 100% elétricas não se comparam a isso. Eu vou explicar porquê ao longo do vídeo, até porque eu tenho um, eu tenho um Volvo XZ40 100% elétrico, que está aqui. E eu tive algumas experiências, a gente faz test drive todos os dias com todos os carros lançamento. Eu não encontrei nada que fosse tão legal e custo-benefício quanto isso. Vamos lá, esse carro é diferente por quê? Ele tem um chassi embaixo e um chassi com as baterias de alta rigidez faz a sustentação do monobloco. Ele tem um monobloco em cima acoplado ao chassi. E ele traz um centro de gravidade lá embaixo. E junto com tudo isso, você tem um sistema de condução que é o One Pedal. Eu freio e acelero com apenas um pedal. É opcional, você também pode usar o freio também e dirigir normalmente como você aprendeu. Agora, quando ele está com o One Pedal, ele fica sempre preparado, sempre seguro. É muito diferente se dirigir. São 408 cavalos. E a proposta mais próxima a esse carro custa pelo menos R$ 200 mil a mais. Pelo menos. Esse é um carro de R$ 419 mil em pré-venda. Um carro que deve atingir facilmente os R$ 450 mil. O Volvo XC40 aumentou R$ 30 mil praticamente desde o seu lançamento. R$ 20 mil em preço e a cobrança do Wallbox que custa R$ 9 mil. Esse é um carro legal que você está comprando agora. Em pré-venda, você vai fazer um negócio extremamente legal. Foi assim com o meu. Eu comprei o meu em pré-venda. Esse é o primeiro carro com sistema Google de fábrica. Esse carro usa o Google 100% como orientação. A gente já vai mostrar agora. E ele tem o teto solar que não tem cortina. O teto solar dele bloqueia a luz excessiva e também calor. Agora, como eu ligo, agora ele tem uma forma aqui para você segurar o câmbio. Joguei para trás, ele ligou. Beleza? Agora, olha que bacana. Deixa eu ver se a internet já iniciou. Pacote de internet grátis por quatro anos. Também revisões, pastilha de freio, disco de freio. Até a palheta do limpador é grátis durante três anos ou cem mil quilômetros. Agora, olha isso. Olha que top. Ele vai projetar o endereço. Eu peço música, eu faço tudo. E depois que vocês veem o vídeo do meu carro, vocês vão entender. Coloca o celular acoplado aqui. Tudo para que você tenha uma dinâmica muito sedutora. Agora, anda. Nada. Nenhum carro hoje do mercado se assemelha a isso aqui. Você tem que andar. Dirige. Você vai ver o que eu estou falando só se você dirigir. Acabei de me despedir de um cliente. Um meu amigo. Que tem um Audi RS Q8. Um senhor carro. Aqui é um porta-mala dianteiro. E andou nesse carro. Ele, ah, esse carro não anda igual o meu. Esse carro não tem retomado igual o meu. Estou falando de um carro de um milhão e seiscentos, né? Aqui, quatrocentos e dezenove mil. Ele acabou de se candidatar à pré-venda do carro. Top, né? Top. Se você andar, você vai entender o que eu estou falando. Aqui, a gente tem a mala. E uma outra mala aqui. Ele tem 47 litros a menos do que o XC40. Mas também é bem mais sedutor, né, Fê? Muito mais sedutor do que o XC40. Uma proposta mais jovem. Lindo. Curtiu? Esse carro está em pré-venda. A gente vai colocar o telefone da pré-venda do Rio de Janeiro para que você possa ter o carro com desconto inicial. Igual eu fiz com a proposta do meu XC40 100% elétrico. Top, né? Animal. Esse é o menor que fala. Tchau, tchau.